Tudo bem? Sou Thiago Pires, 36 anos, casado, pai de dois filhos. Ao longo dos últimos 15 anos fiz uma série de registros do crescimento dos meus filhos, nascimento, crescimento, algumas formaturas deles aí nas escolinhas, passeios com a minha esposa, com a minha família e guardei tudo isso num HD externo e preocupado em não perder isso, não satisfeito, gravei num segundo HD. Depois de uma mudança que eu tive de residência, fui consultar ali os registros que eu tinha nesse HD e parou de funcionar. Pensei que aquilo ia voltar, testei com outro cabo, testei com mais um e nada. Passei até para um irmão meu, que é dessa área de tecnologia, ele falou, ó, isso aí parece ser um caso grave. Eu falei, mas como? Não pode ser, não vou perder tudo aquilo de jeito nenhum. E aí ele mesmo indicou e falou, olha, eu tenho uma empresa aqui especializada, chamada Datadisc. Eu dei um Google, vi que tinha uma unidade mais ou menos próxima de onde eu morava e procurei essa empresa. Eles fizeram o diagnóstico, falaram que realmente era um caso gravíssimo, mas havia a possibilidade de recuperar os dados. Fiz uma avaliação gratuita com eles, eles passaram o orçamento, conversei com o time do financeiro e dei ok para fazer o serviço. E aqui realmente queria deixar o meu agradecimento a eles durante todo o processo, a transparência que eles foram. Então, a cada etapa que eles executavam, eu era informado por SMS, por WhatsApp, por e-mail. Ah, recuperamos já tantos por cento, já recuperamos tanto, ah, tá pronto. Então, assim, uma equipe formidável. Parabéns. É um, realmente é algo, como é que eu ia poder perder o registro do nascimento do meu filho, né? São coisas que realmente não tem preço. E assim, meu muito obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho. E assim, meu muito obrigado a vocês.